Sou teu amigo sim Tens um amigo aqui Eu sou teu amigo sim Sou teu amigo sim Sou teu amigo sim Tem charilhos que não tem Mas não há nada que eu não faça só por ti Ficamos juntos até ao fim Tu tens um amigo aqui Sou teu amigo sim Não sou mais forte nem sou mais inteligente que tu Quando estás aqui Não sei, mas mais ninguém É mais amigo que eu e tu Só nós os dois vá O tempo vai passar E sem nos modificar A amizade não vai ter fim Sou teu amigo sim Sou teu amigo sim Sou teu amigo sim